Ela chegou tão linda como sempre Marcamos neste bar pra conversar Com aquela blusa branca transparente Que usava sempre pra me provocar Pensei que hoje seria diferente Sonhei que a gente iria se acertar Mas recebi um golpe violento Dilacerou meu coração por dentro Quando ela começou a me falar Daqui pra frente não mais me procure Eu quero que você jure que vai me deixar em paz Você já não faz parte dos meus planos Foi o meu maior engano Acabou, não quero mais Garçom Traga mais uma gelada Que eu vou congelar a mágoa Que é espinho no meu peito Seja meu amigo agora Eu não posso ir embora Nem consigo andar direito Grita, chama, empurra, me brilisca E me peça que eu saia Porque o bares tá fechando Diz que só me embriaguei Que dormi, que sonhei E me acordei chorando Daqui pra frente não mais me procure Eu quero que você jure que vai me deixar em paz Você não faz mais Você não faz mais parte dos meus planos Foi o meu maior engano Acabou, não quero mais Garçom Traga outra bem gelada Que eu vou congelar a mágoa Que é espinho no meu peito Seja meu amigo agora Eu não posso ir embora Não consigo andar direito Grita, chama, empurra, me brilisca E me peça que eu saia Porque o bares tá fechando Diz que só me embriaguei Que dormi, que sonhei E que acordei chorando Valeu, Ataíde e Alexandre! É um prazer cantar com você, irmão!